Fala galerinha, estamos aqui com mais um vídeo aí para o canal Uma Roça no Meu Quintal. Galerinha, eu já quero mostrar para vocês a mudança que nós estamos fazendo aqui, pessoal, ok? As mudanças das codornas japonesas e dos porquinhos da Índia, pessoal. Os porquinhos deles nós já colocamos aqui, foi o vídeo anterior, né? Nós tiramos eles de onde eles estavam, onde vai ficar a codornas japonesas e colocamos eles aqui, pessoal. Olha como é que ficou, pessoal. Ficou legal para caramba, a casinha, né? Agora as festas caem tudo lá embaixo, tudo direitinho. Está tudo bem higienizado, pessoal. E aqui, pessoal, nós demos uma limpeza, é onde eles estavam, estavam muito apertados, que era só dois, depois nasceu três filhotes, né? Esporquinhos da Índia. Então ficaram cinco, então não estava dando para ficar aqui, galerinha, tá? Porque estavam mijando muito de dois. Passar capacifica muita coisa. Então o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Vamos ajeitar aqui, tá? Vamos botar a serrada e vamos mostrar para vocês o que nós vamos fazer. Vamos pegar algumas codornas que estão aqui e vamos passar para cá, tá bom, pessoal? Que são as codornas velhas. As novas são essas branquinhas, ó. As velhas são as outras. Vamos passar para cá, pessoal, para ficar separado. As velhas aqui e as novas aqui, beleza? Ainda vamos colocar aqui, pessoal. Vamos estar colocando aqui. Esqueci de novo o nome. A serragem. A serragem, pessoal, tá bom? A serragem é muito bom, tava dando certo também, pessoal. Tinha esporquendo ainda, tá? Também tava dando certo esporquendo ainda. Quando era dois, mas passou a ser três, pessoal, aí já começou a não dar mais certo. Ou seja, dava certo, mas aí tem aqui, tem aqui, tem aqui. tá trocando quase todo dia, praticamente, pessoal, ok? Então tá dando muito trabalho. Quando não trocava, pessoal, ficava muito cheiro de mídia. Era suportado, tá? Então, eu creio que ali, nós colocamos um esporquendo ainda, vai ficar muito bom, pessoal, porque eles não vão ter contato com as fezes e com a urina, porque vai cair na parte de baixo, né? E aí a gente só tá colhendo e tá colocando novamente. Tá? Então aqui, vai ficar as codornas. as codornas é só fezes, né, pessoal? As codornas é no urina, né? Aí tem mais fezes. Então, nós vamos passar lá pra cá, pessoal. Vocês viram como é que tava? Olha como é que tá ficando agora. Tava? Como é que tava? Como é que tá ficando agora, galera? Tá vendo? Aí aqui, pessoal, a gente coloca essa madeirinha aqui, ó, pra serragem não tá caindo pra cá. que com certeza eles vão ficar fiscando, né? A gente coloca essa madeirinha aqui. Coloco também essa daqui pra prender. Viu? Galerinha, botei assim, ó, a parte do bebedouro, tá vendo? Botei esse potezinho embaixo, porque se eu botar na parte de baixo, botei esse potezinho aí, botei ele em cima, senão eles vão ciscar e vão cair água dentro do bebedouro, boteirinha. Ok? Coloquei a ração aí, ó, pessoal. E por dentro, pra vocês ver melhor também? Coloquei a ração, a ração depois eu vou ter que colocar alguma coisa em cima também, pessoal. Foi dessa forma aí, agora vamos colocar eles aqui dentro. Porque eles vão suportar. Tá, pessoal? A nossa vaga é pegar. Tem que ter cuidado, porque se deixa aquele escuro, cara. Bora, outra garra, rapaz. Vem ninguém pra cá. Tô tudo do outro lado. Lá em Pó, meu marido, eles não brigaram não, hein? Sujaram tudo, hein? Vamos botar aqui, pessoal. Essas daqui, tá batendo aqui, viu? Essas daqui, só que eu tô pegando aqui, pessoal, são as padornas mais velhas, tá? São os japoneses. As outras mais novas, elas são um cruzamento de gigante com japonesa. Aí, nice, mexe isso. Tá? Pra saber qual é, porque elas são diferentes. Elas são mais pretas. Tem mais uma aqui ainda, galerinha. Bate aí, figa. Cuidado pras outras não. Bate aí. Então, galera, ficou dessa forma aqui, maneiro, tá vendo? Depois, pessoal, essas padornas aqui, que elas são mais velhas, a gente vai estar, né, abatendo elas. Eu tô querendo comprar, pessoal, pra colocar aí um casal de codorna Bob White, pessoal. Tem que comprar uma codorna Bob White, tá? Tá demorando muito pra eu comprar essa codorna Bob White, tá bom? Aí, vou estar colocando eles aqui, pessoal. Aí, ficou... Ó, a diferença é que eu tô mostrando pra vocês agora. A cor delas, tá vendo? São escuras e menores, tá vendo? São escuras e menores. Agora, essa daqui, pessoal, Tá vendo? Elas são maiores e são mais claras, tá vendo? Essas são mestiças novas que eu tirei na minha chocadeira de papelão e essas são as japonesas com exceção daquele macho ali gigante que eu coloquei junto com elas. Beleza, galerinha? Então, ficou dessa forma aí. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Não esqueça de deixar aquele like abençoado muito importante para o crescimento do nosso canal. Compartilhe com seus amigos. Deixe as dicas aqui pra gente, tá bom? Pra gente poder fazer e Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.